Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, eu sou aluno do Programa de Mestrado de Geria de Produção da Universidade Estadual de Maringá e eu vou apresentar um pouco sobre o nosso artigo denominado Aplicação de Machine Learning para Analisar a Qualidade de Serviço de Banda Larga no Brasil. Além de mim, esse artigo possui a colaboração de outros dois autores, o professor Rafael Henrique Palma Lima e o professor Bruno Samles dos Santos, ambos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Iniciando com uma breve introdução, a feria qualidade de serviço é um desafio para muitas organizações devido à intangibilidade na operação em comparação com produtos físicos. É para isso que muitas organizações utilizam de indicadores de satisfação que podem ocasionar a geração de grandes bases de dados. Considerando a disponibilidade desses dados e os desafios, muitos autores têm aplicado técnicas de Machine Learning para explorar e analisar a qualidade de serviço dentro do setor. Existem exemplos tanto no setor de hotelaria, saúde, telecomunicações, educação, entre outros. Pensando que no território nacional existe a disponibilidade de dados para o setor de serviço, e uma delas é a pesquisa da Anatel, que é realizada anualmente para clientes de telefonia móvel e banda larga, a qual foi pouco explorado dentro da literatura. Esse artigo tem como objetivo aplicar técnicas de Machine Learning nesses dados para analisar a satisfação de clientes de banda larga no Brasil. É dessa forma que essa pesquisa foi subdividida em sete etapas. O primeiro problema foi visualizado de maneira geral. Os dados foram extraídos gratuitamente do site da Anatel, eles foram explorados, preparados, modelos de Machine Learning foram treinados, os seus parâmetros foram ajustados e também verificados qual possui melhor desempenho e os resultados analisados. Para isso foi utilizada a programação em Python, com algumas bibliotecas como scikit-learn, scopt, matplotlib, pandas, numpy, entre outros. A base de dados, ela possui cerca de 147 mil linhas, 63 colunas ou perguntas, respostas de 2015 a 2020, abrange todo o território nacional, 16 operadores e ela possui quatro tipos de perguntas, como algumas perguntas livres, seleção de algumas opções, sim ou não, escala líquido de 10 pontos para satisfação geral ou específica. Considerando que a base é muito grande e ela possui algumas células vazias, algumas condições, o recorte utilizado foi utilizado no período de 2017 a 2020, foi realizada a remoção de respostas condicionais que ocasionavam as células vazias em relação a perguntas que só eram respondidas caso uma pergunta tinha sido respondida ou não. Foram removidas algumas colunas e algumas perguntas como identificações gerais do IBGE, algumas informações gerais, municípios, dados repetidos que eram irrelevantes para a pesquisa. Foi considerado todos os estados, todos os operadores e o objetivo para as técnicas de machine learning era o nível de satisfação geral, no qual foi utilizada uma classificação binária, caso a resposta tenha sido maior ou igual a 6, o cliente era considerado satisfeito, e menor que 6, insatisfeito, e aí a classificação binária era para classificar se o cliente era satisfeito ou insatisfeito. Considerando a classificação binária, foi utilizado quatro técnicas de machine learning, random force, KNN, regressão logística e decision tree. Os resultados foram próximos, mas existe um destaque para tanto o random force quanto o decision tree. É importante ressaltar que as quatro técnicas tiveram seus hiperparâmetros selecionados e otimizados utilizando a biblioteca SCOT. Considerando o random force e decision tree, as duas técnicas que possuem o melhor desempenho, e pela opção e facilidade de extrair os atributos mais importantes para a classificação, as ambas foram utilizadas para analisar quais atributos são mais relevantes para analisar para a satisfação de cliente de banda larga no Brasil, e aqui existe destaque para três. Primeiro deles, a satisfação e a nota atribuída com a velocidade de navegação, a nota atribuída com respeito do comprometimento do operador em cumprir o que foi prometido e divulgado na publicidade, e nota atribuída com a cobrança dos valores. Percebam que existe uma diferença na dimensão de importância em relação a ambas as técnicas, mas ainda assim, essas três primeiras, elas ainda compõem as mesmas posições e compõem esse destaque para ambas as técnicas. Portanto, essa pesquisa pode contribuir com o desenvolvimento de sistemas automatizados de classificação para os dados apresentados, Random Forest e Decision Tree possuem o melhor desempenho, e os atributos mais relevantes identificaram que para a satisfação de cliente de banda larga no Brasil, dentro deste recorte, a velocidade da internet com o comprometimento em cumprir o que promove a tarifa de cobrança são os atributos mais relevantes para o nível de satisfação dos clientes. É isso, muito obrigado, aqui está meu contato e fico à disposição caso tenha mais dúvidas sobre o artigo e a pesquisa. Muito obrigado e até mais!